Sul News, o estado está aqui, Mídia Pan, muito mais informação na sua net Lá vai o Láfio da Yance buscando a vaga no G4 E a bola na área, faz o corte por ali, Michel, a bola sobra, então vai Edinaldo, tenta ligar A bola passou, vai sobrar para Edinaldo, no levantamento faz o corte, bateu direto, gol! Na GOOOOOOOL! É do Navira Yance! No chute do Nelson Júnior, no meio do campo, apareceu de chilena, bateu bonito Juninho desviou do goleiro Rodolfo, que teve que buscar a bola no fundo da rede Juninho, Navira Yance, 1, 7 de setembro, 0! A bola sobra com o Hudson, trabalha com o Adailton Tem o Hudson, vai passar por dois, trabalha com o Hudson agora Levantando no primeiro pau, a bola passa, sobrou para Edinaldo, bateu, gol! Gol! É, de bico! E Edinaldo! Estreia e levanta a galera! E Edinaldo! Navira Yance 2, 7 de setembro, 0! Busca trabalho com o Irineu, com o Gilberto melhor dizendo O Gilberto lançou para Rafael, vai na linha de fundo, levantou no segundo pau Tenta jogar o Pedro Neto, bateu direto, gol! Gol! É, do 7, Pedro Neto No toque do cruzamento do Rafael, Pedro Neto matou a bola E da entrada de área, viu o ângulo e não perdoou ao goleiro Naldo Descontado para o 7 de setembro Navira Yance 2, 7 de setembro, 1, o gol do 7 É, no canto de cá, jogou no de lá Marcelão, Juninho, gol! Gol! É, do Juninho Navira Yance Juninho Edinaldo E Juninho Navira Yance 3, 7 de setembro, 1!